Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Software Link aqui no canal do Waka Mais do que um prazer pra vocês comigo Galera, vamos continuar nossa campanha E do último episódio pra isso, né, a gente fez muita coisa, a gente formulou muita coisa no último episódio E eu descobri o que que tava acontecendo, galera Lembra que tinha algumas reclamações aqui, a galera reclamando porque não tava conseguindo se concentrar, coisas desse tipo Bom, o fato é, galera, o que aconteceu é que os horários estavam errados, tá Muita gente do 2D Editor Night, por exemplo, e do 2D Editor, eles estavam trabalhando no mesmo horário Então eu arrumei todos os horários aqui de todo mundo, tá certo E agora, galera, o que que eu quero fazer? Eu quero deixar rodar um pouquinho pra ver o que que vai acontecer, tá Só que eu descobri uma falha no nosso sistema A primeira falha é que essa parte de baixo aqui, ela não tem uma escadaria aqui pra cima, tá E isso costuma ser bem ruim Então, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu implementar uma escada aqui de alguma forma Sinceramente eu não sei como que eu vou fazer porque Talvez eu tenha que É, eu vou ter que puxar isso aqui um pouquinho pra cá Deixa eu fazer isso aqui rapidinho, galera, já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar Ok, galera, até ampliei aqui, ó, tá vendo? E coloquei a escada aqui, tá? Essa escada é bem... Enfim, deixei, vai funcionar É mais ou menos o que a gente precisa E outra coisa que eu tava notando aqui também, galera, alguns errinhos aqui, olha só Ah, faltou a gente colocar Justamente Ah, não quis, eu quero gates aqui aberto Pronto Um lugarzinho aqui pra galera passar de um lado e pro outro aqui, certo? Ah, aquilo ali mais um detalhe Agora um outro detalhe bem importante que faltou, galera É que faltou a gente colocar o Fire Alarm, tá? E Fire Alarm é definitivamente um... É bem importante, né? Então deixa eu colocar o Fire Alarm aqui nas salas Meu Deus, é muita sala Eu tenho que colocar em cada uma das salas que ficam os carinhas Eu tenho que colocar Então deixa eu fazer isso aqui rapidinho Porque senão nós vamos tomar uma... Uma nota na inspeção de alarme Deixa eu fazer aqui rapidinho e já volto com vocês, galera, um segundo Pronto, galera, feito Ah, e o que que acontece, galera? Eu tava pensando também Que a gente deveria ter mais um andar De mais um grupo Que ficaria por conta somente de fazer Updates Fazer portabilidade, coisas desse tipo Ou ainda não vou fazer, tá? Eu quero ver como é que isso aqui vai acontecer Então deixa eu soltar um pouquinho As coisas acontecerem Acho que a gente até tá indo bem, tá? Vamos ver aqui o que que vai acontecer aqui Se a galera vai continuar reclamando Como é que vai ser essa situação Essa situação aqui, tá bom? Então deixa o dia passar Deixa o mês passar aqui Esse mês eu acho que ainda vai ser complicado Esse primeiro mês Mas vamos esperar o primeiro e o segundo mês aqui Vamos ver se as coisas vão Tá acontecendo da maneira que a gente espera, né? Lembrando que a gente tá Produzindo um monte de coisa aqui Tem uma galera descendo aqui Justamente pra pegar as caixinhas Se eu não me engano Deixa eu até ver Na verdade é real Como é que tão essas couriers aqui? Couriers 8, 12 É, tem uma courier A cada hora, né? Acho que eu preciso de mais Do que isso Só uma não dá Só uma é pouco Pra ser muito sincero Uma, duas, três, quatro, cinco Tem cinco couriers aqui É, talvez eu devesse ter dez Talvez Não sei Vamos ficar de olho aqui Ver se eles estão conseguindo esvaziar A quantidade de copos Que a gente tá fazendo por mês Né, tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Ok Galera tá Uh, alguém Alguém se Deu retired ali Tem uma galera reclamando Galera toda do Europa Que coisa São reclamando Que não tem nada que fazer Não é verdade Tem coisa aqui pra fazer, tá? Coisa pra fazer O bug aqui tá acontecendo Tranquilo Europa Support Tranquilo Ok Apertabilidade do Europa Isso aqui tá tranquilo Beleza Vamos deixar aí galera Vamos esperar mais esse mês Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver se os times Já vão se organizar, né? Eu tenho a impressão Que eles estão se organizando Uh E eu quero dar uma olhada aqui Principalmente no Hello there Tá bom Pressiona tudo aí Vamos diminuir um pouco Vou aumentar muito O salário desses caras aqui não Senão a gente tá ferrado, né? Uh Eu quero ver O AK2D Editor aqui Ainda não tá acontecendo nada Só que ele tá correto, né? O AK Audio Tool Tá tranquilo É exatamente isso, tá? E... O AK Audio Tool Ele tá na O AK Audio Tool E tá sendo feito também, né? Ok Então realmente, galera O que a gente tem que fazer aqui É dar uma segurada, né? Eu tô um pouco preocupado Com a questão do marketing aqui, ó Porque o marketing do AKOS De algumas coisas aqui Estão acontecendo Até com uma certa facilidade Só que agora O marketing do O AK Audio Tool, por exemplo Ele não tá acontecendo Tá vendo? Inclusive Aqui no Audio Market Ele só tem uma pessoa Deixa eu ver O que que tá acontecendo, galera Audio Marketing HR Management Em teoria Ele tá Correto Tá? Vamos lá no Employees E ele tem Em teoria Pera Ah, eu já sei O que acontece, galera Vamos dar uma olhada Eu acho que esse cara Ele não tem HR Ele não tem 3 Então ele não consegue Ele não consegue contratar Tá vendo? Isso aqui é um problema A gente precisa contratar Alguma outra pessoa Pra ser líder Do HR Management Desse cara Então Vou colocar aqui um líder De serviço Hi Audio Nice Não Isso aqui é Audio Eu quero um marketing Perfeito Eu quero o cara Que tenha HR Principalmente E Multitasking Certo? Beleza Olha aí Esse cara aqui Tem HR3 Por exemplo Só que ele é estressado Todos aqui são estressados Com exceção desse Ele tem HR3 Beleza Então vamos contratar Esse cara Perfeito Ok Agora vamos dar uma olhada Lá no Audio Market Aqui nos employees A gente vai mudar A gente vai Dar change role Desse cara Tirar ele de líder Sai pra lá Ok A gente vai colocar ele como líder Como serviço Pronto Agora sim Agora esse cara consegue Contratar Consegue colocar as pessoas ali E é por isso Que a gente não tava conseguindo Lidar aqui com o marketing Agora faz sentido Galera Faz sentido Como é que tá a grana Tá entrando né A gente tá gastando mais dinheiro Do que o normal Com salários No geral sim No geral sim No geral sim Mas eu sinto Que a gente tá bem melhor Dividido agora Tá bom As coisas aqui São tranquilos Tá Deixa eu ver aqui Tranquilo né galera Tem deals aqui Pra serem feitos Nada demais Nada que tenha aparecido Sinceramente acho Que agora A gente vai rodar Com a tranquilidade maior Deixa eu ver aqui Se ele contratou pessoas De fato contratou Ok Ali com nove pessoas 2D Editor Sup Vamos dar uma olhada Tem o Taylor aqui Vamos ter certeza Detalhes Ele também não tem 3DHR Tá vendo Aqui no Editor Support Então isso é um problema Né Ele tá com duas tasks Ele tá sozinho Então tem que contratar Alguém pra ele Vamos lá galera Vamos aqui Lead Service HR Multitasking Definitivamente Só que nesse caso Aqui a gente quer Pro 2D Editor Sup Certo Exato Vou contratar aqui Vamos achar alguém Que não seja estressado A única pessoa Bom Esse aqui também Não é estressado Ele tem 3DHR Tranquilo Vamos contratar ele Contratado com sucesso E agora Vamos aqui nos employees Vamos Let's change roles Nesse cara Drive Leader Perfeito E esse cara aqui É um novo líder Certo Serviço E essas outras coisas aqui Tranquilo Agora sim Agora maravilhoso Ele vai conseguir contratar E vai conseguir fazer o suporte Da maneira adequada Agora as coisas estão andando Olha só O marketing aqui tá acontecendo Agora as coisas estão melhores Ainda não é o marketing que a gente esperava Eu gostaria de mais marketing Do que isso Que a gente tá vendo aqui A portabilidade Aparentemente acabou Que é maravilhoso Aqui tem updates Pra gente fazer Aparentemente Sem bugs Aqui Sem bugs também Ok E eu acho galera Que agora Basicamente De novo Já Acabou de dar aumento Pra esses caras What the fuck Beleza Aqui Pronto Esse update aqui Terminou Vamos terminar Perfeito Maravilhoso Tem mais um update aqui Do aqua S4 Provavelmente vai dar Uma levantadinha aí Não vi a gente perdendo Sales Não vi a gente perdendo Sales O que é muito bom Certo Eu sinceramente acho Galera Que agora A coisa funcionou Com exceção Dos times de marketing Que eu tô achando Eles um pouquinho Pesados Talvez a gente teria que fazer Um marketing De Um marketing Diurno E um marketing Noturno Também Tá Esse cara aqui A gente pode colocar Ele lá no servidor público Aceita aí Vamos hospedar ele Não tem problema não Esse cara aqui Continua reclamando Quem é você? Você é o líder Do time de marketing Do Europa Você tá na empresa Já tem oito anos Você tá falando Que não tem nada Pra fazer? Tem uma galera Tem 104 empregados Falando que não tem nada Pra fazer What? Estão zoando Estão zoando né? Você não tem nada Pra fazer Why? Não estão desenvolvendo aqui? I don't know Sinceramente não entendi Não tem nada Pra fazer Então começa A fazer alguma coisa Porque pelo menos caro Pra esses caras A gente tá pagando Certo? Ok Galera não tá achando Ali um fogão Pra cozinhar Mas eu tenho contratado Mais pessoas Do que eu deveria Não achar Não achar Não achou nada No No Refrigerador Pra cozinhar Isso é estranho Ok Vamos esperar um dia A gente tá quase terminando Esse update aqui Que é maravilhoso Poderia terminar ele E lançar depois Mas tudo bem O cara continua reclamando What the fuck Why? Ah Ele tá chateado Porque o amigo dele Foi embora Ah Eu não tenho culpa Cara Toma Toma o aumento de salário E para de mexer Vai Tem um marketing Deluxe pack aqui Deixa eu dar um end Nisso aqui Galera se concentrar Aqui É o marketing Até que acontece De uma maneira Decente Né galera Se a gente tiver Um marketing De um noturno A gente não vai ter Grandes problemas Não Tá bom Não vai ter Grandes problemas Não Sinceramente acho Olha só Tá vendo Ah Talvez Seja isso Que a gente Tem que fazer Mas Tá E grana A gente continua Fazendo Né Deixa eu ver Aqui se tem Algum Outro Release Vai sair Em 2002 Ainda demora Um pouco Esse que vai sair Em 2001 O restante Tá tranquilo Por enquanto Né Ok A gente teria Que ver Como é Que ele tá Soltando Aqui Vamos ver Os releases Perdão Não 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 Eu quero ver Os que eu sou Criador Perfeito Vou colocar Aqui por data Maravilhoso O Europa 5 Por exemplo Galera Vamos dar uma olhada Aqui nos detalhes Deles A gente perdeu O interesse Muito rapidamente Né É Talvez Nossa transição Aqui tenha sido Meio brusca Né O market Aqui mesmo Tá widespread Que pode ser um problema Esse aqui A gente tem vendido Bem Quem é você Macau de Stu 4 Por incrível que pareça Tá vendendo muito Bem Obrigado Esse cara aqui Quem é O ACO S4 A gente tá vendendo Mas tá descendo Ali Né Deu update Saindo Deixa eu terminar Esse update Aqui rapidinho E talvez A gente faça Mais alguma Outra coisa Depois Pra fazer Esses updates Aqui Quais tinham São os updates Audio 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 Não 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 O ACO S Noturno E o suporte Que vai fazer Esse update Aqui Certo Principalmente Esses caras E o principal Aqui é corrigir Os bugs Tá galera O principal Aqui é corrigir Os bugs Deixa eles fazendo Aí Update Isso aqui Dá uma aumentada No Na grana Que a gente Tá fazendo Certo Corte Noturno Por que Que não Tá acontecendo Pera What A galera Que trabalha Agora Por que Que eles Não Fazer I don't Know A galera A galera Da noite Consegue Tranquilamente Fazer o update Tá vendo Só que A galera Durante o dia Não tava Fazendo nada Só um problema É Talvez A gente Tenha que Colocar Algumas Equipes Especializadas Somente Dos updates Mesmo Pra cada time Eu tinha Pensado Já em Fazer Isso Achei Que daria Pra diluir Com a equipe Suporte Mas Pelo Que eu Tô vendo Aqui Não Correto Seria Realmente Diluir Essas Coisas Porque O time Durante O dia O time Suporte Principalmente Olha só Eles Basicamente A gente Não consegue Fazer o update Tá vendo Na verdade Isso aqui Deveria Ao invés De estar Entregue Pra você Entregue Ao Aquos Também Aí Sim A gente Conseguiria Fazer o devido Update Aqui De maneira Satisfatória Ok 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 Suporte Pro Aquos Tá Que Aumenta Bastante Aqui A gente Tá fazendo De grana Tá fazendo Um dinheirinho Ainda Tranquilo Não vi O que aconteceu A gente Passou No Isso A gente A gente Pode pagar Isso Aqui E Tá bom Vamos pagar A gente Passou Na 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 Inspeção O Team Suporte Também Talvez Corrija Mais Rápido Ai Dão Vamos Colocar Muita Gente Pra Fazer Isso Aqui Não Seja A Melhor Pratégia Do Universo Vamos Ver Os Bugs Aqui Estão Sendo Corrigidos Devagar Eu Tenho Impressão Que Pra Corrigir Bug De Fato O Team Suporte É Melhor Mas O Restante Não Na Agora Tem Dois Timos Trabalhando Então Fica Difícil Dizer Isso Vamos Fazer Um Hosting No Public Server Ok Vamos Fazer Bom Que Aumenta Nossas Estrelinhas Ali Mas É Isso Galera Eu Vou Fazer O Seguinte Tá Eu Queria Ter Testado Isso Aqui Funciona Mas Talvez O Time Tem Que Ser Um Pouquê Mais Particionado Tem Uma Coisa Que Eu Não Explorei A Nesse Jogo Que É A Questão Do Desenvolvimento Aqui De Consoles E Tudo Mais Infelizmente A gente Não Fez Isso Ainda Parte De Manufatura E Tudo Mais Só Que Eu Preciso Encerrar Essa série Infelizmente O acompanhamento Tá Muito Baixo Eu Preciso Encerrar Ela Sem Mesmo Dar Uma Olhada Nisso Eventualmente Eu Vou Revisitar Software Inc E Daí Eu Já Vou Vim Com Essa Ideia De Dividir Os Times Dessa Maneira Eu Agradeço Todo Mundo Que Acompanhou A Série Até Agora Muito Obrigado Por A 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